Então, o que que rolou? Eu tive um problema quando foi chegando perto aqui do final do jogo. Eu estou fazendo essa gravação pós finalização de jogo, pós termo, pós zeramento. E o que que aconteceu? Eu tive muitos problemas, o jogo Shadow War estava crashando demais, alguma coisa, eu não sei, alguma coisa com a otimização do jogo, eu não sei exatamente o que que rolou, mas basicamente o jogo começou a crashar com muita frequência e eu tive muitos problemas, muitos problemas. Quando eu encontrei você, eu sei que o Nazgul deve estar perto. As longas você põe aquele ring, eles serão mais perto do que você quiser. Agora eu não tenho escolha. Quantos Nazgul estão lá? Só um. Eseldor, o rei que cortou a roda de Sauron's hand. E morreu ele em seu próprio. Essa é a legação dos seus reis, Celebrimbor. Obrigado por mim. Os criação morreram em Minas Eithel. Aquinas não são mais velha. MEN! ARGH! Não hesite! A única glória deles é a morte! ARGH! ARGH! Raising his enemies, denying them rest, turning them against their brothers... Is there no foul stratagem the Witch King will not employ? There are bound to be men. It's best they'd ask us. In ages past, I commanded armies of men. And now they will again follow me. ARGH! ARGH! Return to your rest! They were your comrades. Now they are my slaves. Your bodies become mine. Tremble as your friends turn against you. Find peace. I'm not sure if you're a slave. I'm not sure if you're a slave. I'm not sure if you're a slave. Tchau! Eles vão de novo me seguir. Venha, Talion. Isildur deve estar perto. O que é? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ou você vai morrer, e eu vou te levantar como um puppet. Você tem uma escolha antes de você. Você não. Você não pode prevalecer, loucura. Tudo bem. Alguém. Meu, 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 meu. A CIDADE NO BRASIL Você vai compartilhar meu tormento, irmão. Eu vou compartilhar meu tormento, irmão. Eu vou compartilhar meu tormento, irmão. Você ainda não entende, mas você vai compartilhar meu tormento. Você vai compartilhar meu tormento, irmão. Você vai compartilhar meu tormento, irmão. Você vai compartilhar meu tormento, irmão. Eu vou 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 compartilhar meu tormento, irmão. Você vai compartilhar meu tormento, irmão. Vamos, vamos. A CIDADE NO BRASIL O Andor caiu. Eu vou curtirá-lo. Você e eu nos reuniremos novamente. Bem, as longas que eu peguei esse ring, eu tenho certeza que isso é verdade. Ele põe os rancos tão rápido quanto nós os derrotamos. Não há um inimigo mais forte. Todos os inimigos têm uma fortuna. Ou uma força que pode ser usada para nossa vantagem. Como eu disse, né, é o... nós estamos aí, ó, tem até esse aviso. A partir daqui você não tem mais como voltar. No caso, para quem ainda não finalizou as missões secundárias e tal, o que não é o meu caso, eu já tinha finalizado as missões secundárias, etc. Mas vão ser... eu acho que a partir... quem tiver na dúvida, a partir daqui, se eu não estou enganado, são mais duas missões. Vamos lá, vão ser quatro momentos. Vai ter essa primeira grande batalha agora e vai ter uma segunda grande batalha. E depois vão ter dois duelos. E daí vocês vão estar no final do... no final do jogo. Vão estar no encerramento da história. ! Vão estarBいうこと, órs, sim. Vão terιαっ horas fazê-los, mas agora são vocês,cemvós! As forças estão prontas e Sauron está chegando. Essa parte realmente é fantástica. Quando você está marchando para Baradur, realmente é fantástico. Com todos os seus orcs e capitães. E tiram essa terra por nossa própria! Você lutas contra Mordor! Você lutas contra o Bright Lord! Jogos! 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 Você lutas contra o Bright Lord! Jogos! E veneno! Aplausos! 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 Não é! É onde acaba, Tark. A final de batalha. A final de inimigos. Aplausos! 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 Nós vamos nos juntar juntos! Piel! Pugon! Eltario, apoiar os orcs! Nunca pensava que eu ia ouvir isso! Nós tivemos alguns tempos mesmos, mas eu tenho salvado a melhor coisa para o final. Oh, a pena que você sente. Eu não posso esperar para começar! Eu não posso esperar! Eu não posso esperar! Eu não posso esperar! Sauron está lendo todo o nosso corpo! Então ele vai perder tudo! Cuidado! E agora ele vai perder tudo! Eu não posso esperar! Tome! Cora! Eu não vou esperar! Eu não vou esperar. Espry-Lord! É um prazer! Eu me requerrei! Eu sou um grande, Master. Puxa! Apoio! 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 Depois de tudo que nós tivemos, este é o lugar que você escolhe para a sua final deima? Ha, ha! Você tem a ambição, Ranger. Eu tenho que dar isso. Apoio! 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 Abandon seu mestre e me! Você é um mago! Apoio! Apoio! Eu não vou fazer isso! Apoio! 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 Não estava, Senhor! Não estava, Senhor! Apoio! Apoio! Não, repeat! Seu armadilho luta bem, os orcs. Eles conseguem o trabalho feito, em seu próprio jeito. Eu quero blood! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Usain, my guts. I'll never forget that. Tchau, tchau. 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 I cannot allow this. Isildur, I release you. No! Find peace in death. Ele não era seu para liberar, e ele não era seu para ensinar. Eu fiz mais do que isso. Você rompiu Sauron's hold. Você dominou ele. E eu vou dominá-lo, Sauron. Suas armadas serão minha. Nós precisamos destruir Sauron. Sauron não pode ser destruído. Celebrimbor é certo. Nós lutamos e lutamos, mas o mal sempre volta. Talion, nós podemos acabar com isso aqui. Você deve garantir que o mundo é restaurado para a luz, não para a escuridão. Não, eu não vou vendê-lo para o outro. Isso não é o fim. Eu lutarei. Mas você não é o único que lutou. Não, ele não é. Isso não é sobre sua pílida, ou minha. Isso é sobre restaura de ordem para Mordor. Para toda a Mordor. Para toda a Mordor. O fim, o que você pensou. Então, você é só um vaso, e existem outros. A senhora Galadriel sentiu aqui por uma razão. Juntos, nós podemos trazer o Saur para o seu pão. Nós podemos terminar o que a gente começou... tão tempo atrás. O que? Não! As peças não estão em vainas. É a única maneira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Não, 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 não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Come as comes, grave walker. Let go of your humanity. Let go. The Palantir is ours. Minus Morgul is ours. Soon you will be ours. Us. His path. Join us. You will. You cannot see inside me. Nothing of my soul remains. Then I'll banish you. Minus Morgul is mine! I am. No one is mine. I am. Vamos lá. E agora finalmente o duelo final, antevendo aí o final também do jogo e da história. E agora? 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 Agenda Agenda O tempo está terminado Você está no escuro Lágras Não está salva Não há risco Não há risco Não há risco A maior risco Não há risco Você tem oligado Você vai sair O que é isso? 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 E esse é o final de Shadow War. Confesso que... eu não tinha entendido esse final como final. Eu fiquei um pouco decepcionado. A história do Teleon me deixou muito satisfeito, eu gostei do que aconteceu, achei interessante. E... E o fato dele ter se misturado com as energias das trevas e ter ganhado novas habilidades, etc, etc, eu achei tudo bastante curioso, fiquei bem satisfeito. Mas em contrapartida, eu achei o desfecho do enfrentamento com Sauron e do Celebrimbor muito estranho, não sei porquê. É óbvio que a gente sabe que o Sauron não pode morrer, afinal de contas, ele vai ser destruído no final do Retorno do Rei. Mas eu achei o final do jogo meio estranho, fiquei com sentimentos misturados, eu fiquei com um pouco de raiva, porque eu achei meio caído, pra falar a verdade. Eu achei que foi um final que não me empolgou tanto, achei que foi um final meio, não sei, meio que aconteceu. E talvez seja só eu, mas essa foi a impressão que eu tive. E a partir daqui, os mapas todos vão ser abertos e vocês vão poder ir pra todos aqueles mapas extras, como o Portão Negro, o Portão Negro inclusive tem no Shadow of Mordor, e outros mapas e ver outras fortalezas. Eu até comentei em uma das gameplays aí, nossa, eu achei que eram só quatro fortalezas e tem várias. Realmente vocês vão poder invadir várias fortalezas, mas isso é depois que o jogo acaba, então eu não vejo muito propósito pra isso. Por que exatamente você vai fazer? Já acabou o jogo. Sei lá, pra mim perdeu o propósito. Você pode até tentar criar pra você propósitos pra isso, porque o jogo acabou, mas não acabou, eles dão uma deixa pra ter um terceiro. Mas sei lá, eu perdi um pouco o tesão de tentar invadir as outras fortalezas. Eu defendi duas fortalezas minhas, eu vou pensar se eu vou mostrar essas gameplays ainda. Eu defendi duas, eu dei um upgrade nas duas, mas eu tive que fazer muito grinding pra poder, pra que eu pudesse evoluir meus capitães. Pra que também eu pudesse defender as minhas fortalezas desses ataques. E esse grinding é muito chato, cara, porque você tem que ficar mandando repetidamente os seus orcs pras arenas, ou você gasta dinheiro real e compra os baús. O que pra mim é uma verdadeira palhaçada. Eu não sou a favor de microtransações em jogos AAA, a não ser com cosméticos e coisas que não importam. Nesse jogo aqui, as microtransações tem um peso fundamental quando você vai pra um online, tentar invadir a fortaleza de outros jogadores. E também tem um peso muito grande nessa questão de você defender as suas fortalezas dos ataques do exército do Sauron fundido com o Celebrimbor. Acho que as microtransações são úteis pra jogos gratuitos, pra eles poderem faturar a graninha deles e poderem dar manutenção e criarem mais conteúdo. Não sou nem um pouco contra, mas pra jogos AAA tem que ser só pra cosméticos. Eu não vejo motivo pra ficar cobrando isso. Já tem as DLCs, que muitas DLCs são verdadeiras palhaçadas, né? Eles pegam o conteúdo do jogo, tiram e depois jogam em forma de DLC. Então vai botar microtransação ainda, e tem gente que apoia isso. Enfim, se você apoia, é o direito seu. Mas eu sou contra, é minha opinião, sabe? Eu não sou a favor. Então esse jogo no final das contas acabou me deixando um pouco decepcionado. Eu tava muito empolgado até a metade dele, até o Ato 2. Do Ato 3 em diante, eu senti que deu uma caída pra mim. Não curti mais tanto o jogo. A parte mais divertida ainda é invadir fortalezas e defendê-las. Mas só isso não segura o jogo. A história é boa, mas eu acho que ela entra num declínio até o final. Enfim. Bom, então era isso que eu tinha pra dizer. Vou continuar com o meu detonado de Assassin's Creed. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, um abraço. Tchau. 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 Tchau.